Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para um tutorial pessoal, que é o seguinte Como saber o overall de qualquer jogador no modo carreira? É simples, isso existe desde que existe essa opção de escalações, né? É praticamente qualquer jogador, né? Que fique claro, não é exatamente todos, né? Para você saber o overall de todos, só mandando o olheiro, né? Um cara específico Mas uma forma muito mais simples é aqui, você entra em escalações Você entra em nova escalação, aliás, importar a escalação E aqui, você sabe o overall de qualquer cara Desde que ele seja titular do time, né? Por exemplo, né? Vamos supor, quero contratar um cara da Liga Espanhola Quero contratar ali o Muniain, ele tem 78 de overall Se eu for lá na tela para contratar o Muniain, eu não sei o overall dele, por exemplo Eu tenho que mandar o olheiro, né? Pesquisar sobre ele, né? Observar ele Aí ele vai trazer uma lista detalhada Mas aqui não, aqui eu já consigo saber o overall de qualquer cara Que está titular, ó, Griezmann 88 Griezmann, obviamente, ele já aparece lá, né? Porque é um jogador de maior qualidade De 83 para cima o cara já aparece, né? O overall dele Mas os caras que tem menos que isso não aparecem, né? Então, olha só, todos esses caras de 70 e pouco Se você for contratar, você não vai saber o overall dos caras Então, por aqui, você consegue saber o overall de qualquer cara Desde que ele seja titular, ó E o VTIT, por exemplo, ali, ó, com 81 Se você for para contratar o Jamerson Esses caras aí, não aparecem o overall deles E aqui nessa tela, você consegue observar o overall dessa galera Lembrando que só funciona se tiver essa opção de escalações Então, a galera sempre pergunta, ah, funciona na antiga geração? Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4, PC Mano, tem essa opção aqui, escalações? Se tiver dentro do modo carreira, funciona Você está aqui, ó, tela normal, de jogo, elenco, escalações Entrou aqui, importar a escalação Se você conseguir chegar até essa tela, não tem erro Você vai saber o overall de qualquer cara, de qualquer time aí Desde que ele seja titular, como eu já falei Beleza, pessoal? Então é isso aí, tutorial bem rápido aí, bem tranquilo Um tutorial simples, muita gente sabe Pode não ser novidade para alguns Mas para outros pode ser, meu Deus, que descoberta, né? Que tem cara, às vezes, que não conhece Essa ferramenta aí de escalações Beleza? Se curtiu, deixa o joinha Na sequência eu volto com mais tutoriais Mais coisa aí de FIFA 18 pra vocês, beleza? É isso aí, é nóis Valeu, falou, fui!